Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa dormindo e balançando as pernas o tempo todo. Balançando a perna, arrastando a perna no colchão o tempo todo. Essa é a Síndrome das Pernas Inquietas ou Síndrome de Willis-Eckbon, uma doença neurológica que realmente resulta nessa necessidade incontrolável de mexer as pernas, principalmente à noite. E qual o problema disso? O problema é que a pessoa muitas vezes dorme mal, acorda cansada e passa o dia todo irritada. Nas crianças também pode resultar em problemas de aprendizado e de memória. O primeiro passo para o tratamento é tentar identificar a causa do problema. A causa pode ser genética, existem pessoas da mesma família que tem realmente a Síndrome das Pernas Inquietas, mas a maior parte das causas são ambientais, relacionadas principalmente à dieta ou ao uso de medicamentos. Então existem algumas carências nutricionais que resultam nessa necessidade muito grande de mexer as pernas, principalmente à noite. Dentre elas estão a carência de magnésio, de ferro, de vitamina B1, de potássio e de vitamina D. Além disso, parece que a intolerância ao glúten também pode estar envolvida de alguma forma na Síndrome de Willis-Eckbon, provavelmente por modificar o funcionamento intestinal, modificar a microbiota, fazendo com que menos desses nutrientes mencionados sejam absorvidos. Em adultos, o abuso do álcool ou da cafeína podem também agravar o problema. Um médico também irá investigar se o problema não decorre de doenças renais, de doenças autoimunes ou do diabetes. Alguns medicamentos também parecem estar envolvidos, então é importante se investigar se a pessoa não está fazendo uso de antihistamínicos, de medicamentos para náuseas, drogas antipsicóticas, lítio, inibidores da recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos, medicamentos para dor ou medicamentos para tireoide, como a levotiroxina. O tratamento pode envolver, então, a modificação da medicação, pode envolver reposição de nutrientes e aí o nutricionista vai poder pedir os exames e mexer na dieta e propor uma suplementação, caso seja necessário. Talvez seja necessária a exclusão do glúten e o tratamento do intestino com o uso de bactérias probióticas. Se alguma doença for identificada, a pessoa vai precisar passar, logicamente, pelo tratamento daquela doença. E se o problema for a compressão de nervos, outros profissionais podem ajudar, como o acupunturista, o quiroprata, o fisioterapeuta. E existem estudos mostrando que a prática de alongamento ou de yoga também alivia os sintomas da síndrome. Se você conhece alguém com problema, mande esse vídeo para essa pessoa. Eu, inclusive, estou gravando após ter recebido uma mensagem de uma pessoa que tem um filho com a síndrome das pernas inquietas. Um grande abraço. Se você tem qualquer dúvida, deixe uma mensagem para mim, que eu responderei por vídeo assim que puder.